Pelourinho, Salvador, Bahia, inverno, inverno é muito mais social estar aqui, ah meu Deus, isso aí é, sempre tem essas coisas no vídeo, né, são as pessoas que ficam lá, não conheço, hein, vocês não viram ali, outro vídeo tá me seguindo, aqui é a Fundação Caso de Aljamado, Museu da Cidade, aqui, nós turistas, tá, formação de Aljamado, Pelourinho, vamos dar um rodezinho aqui pra baixo, vamos ver aqui, Pelourinho, Bahia, Brasil, lá vamos nós, valeu!